Aí, tenta não, hein, GL Relíquia tá lançando mais uma Aumenta o volume aí, aumenta as caixas Risco uma marra de inesquecível, não dá Me ligou chorando, pedindo pra voltar Pratico sexo bom, mas sem se apegar Mato minha vontade, corte o cara na rua Vai sentando no sigilo, gostosa, safada Tu desce, tu sobe jogando essa Vai sentando no sigilo, gostosa, safada Tu desce, tu sobe jogando essa Vai sentando no sigilo, gostosa, safada Tu desce, tu sobe jogando essa Vai sentando no sigilo, gostosa, safada Tu desce, tu sobe jogando essa Vai sentando, sentando, sentando Vai sentando, sentando, sentando Nunca no mundo foi visto isso O moleque que lança mais música nessa porra GL Relíquia, casca grossa do YouTube Ves com uma marra de inesquecível, não dá Me ligou chorando pedindo pra voltar Pratico sexo bom mas sem se apegar Mato minha vontade, corto o cara na rua Vai sentando no sigilo gostosa, safada Tu desce, tu sobe jogando essa Vai sentando no sigilo gostosa, safada Tu desce, tu sobe jogando essa Vai sentando no sigilo gostosa, safada Tu desce, tu sobe jogando essa Vai sentando no sigilo gostosa, safada Tu desce, tu sobe jogando essa Vai sentando, sentando, sentando Vai, sentamos Vai, sentamos Sentamos Vai, sentamos Sentamos